Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada 1964, nossa história está carregada de conflitos O ocidente tem medo do comunismo e no Brasil uma multidão grita por igualdade As elites defendem seus interesses, começa o regime militar Ele é um golpe dado pela burguesia brasileira, com o apoio dos militares Heródoto Barbeiro, 63 anos, gerente de jornalismo da rádio CBN Eu não diria que ele foi um período militar, eu diria que foi um período de aliança Entre a burguesia brasileira, que estava apavorada com a possibilidade dos socialistas assumirem o poder Dos dons de terra, dos conservadores e de um lado contra o governo Bular Que era acusado de ser um governo de esquerda O que acontece com os veículos de comunicação e os donos do veículo de comunicação? Eles organizaram o golpe, não é que apoiaram, eles ajudaram a organizar o golpe Alípio Freire, 64 anos, militante político pelo ala vermelho Eles foram artistas do golpe Você tem uma exceção? Tem O jornal era do Samuel Weiss Que era um jornal alinhado com a política do governo Jânio Os outros todos foram golpistas O Estadão, o povo, o jornal, todos eles foram golpistas Você não tinha, assim, uma certa isenção na cobertura das matérias Os jornais estavam ligados partidariamente de um lado, ligados partidariamente do outro E as coisas eram discutidas, assim, de uma maneira política e muitas vezes emocional Na cobertura dos fatos Então isso acabou contribuindo decisivamente para que houvesse uma radicalização na vida política do país Já em 68, houve um atentado no estado Foi mais de um, mas esse aqui foi o principal Um atentado no estado aqui na Majorquedinho José Maria Mairink, 63 anos Repórter especial do jornal O Estado de São Paulo Hoje é um hotel, tem lá, ali nesse aqui na Majorquedinho Com Matias Fontes Então, isso aqui Essa foto é um dia da bomba Isso aqui não é a fumaça da bomba E às vezes você não sabia quem pôs a bomba Porque não se assumia a responsabilidade, a autoria Então podia ser Algum militante de direita Podia ser a própria polícia Que pôs, e podia ser até um grupo de esquerda que punha para poder provocar o governo também contra o estado Então não se sabia quem foi Suponha que tenha sido de direita Grupos de direita que tenham puxa a bomba Só no ano de 68 A direita colocou pelo menos Que eu consegui contar Nos jornais, na descrição que eu fiz Doze bombas Só em 68 Em teatro, no jornal O Estado de São Paulo Aliás, eu fui acusado de ter posto a bomba no Estado de São Paulo Nunca assumi isso Porque eu nunca fiz também Se tivesse feito também não ia subir E assim foi E eu aconho e dizia que era isso Vendo desse tempo que é de guerra É o tempo de guerra É o tempo sem sol É o tempo de guerra É o tempo sem sol Veja bem que preparando O caminho da amizade Não podemos ser amigos ao mal Ao mal vamos dar maldade É o tempo de guerra É o tempo sem sol É o tempo de guerra É o tempo sem sol Se você chegar a ver As torturas que eu passei não eram novidade E um de nós pode dizer que era inocente Nós sabíamos exatamente o que estavam enfrentando Tínhamos um projeto político Não éramos um sujeito político Sabiam que eles usavam a tortura e todo tipo de violência E portanto Se a gente fala de tortura É para denunciar e acabar com isso Não havia uma novidade para a gente Não sabe do que eles eram capazes Todos nós E aceitamos o desafio Pois bem Nesse No cardápio do dia a dia As coisas mais violentas Que costumavam acontecer Não eram as meninas Mas era um provador O bicho pau de arara E a cadeira do dragão O carrasco que lhe torturou O sangue inocente De todos os desaparecidos O choque elétrico E os gritos Parem o favor E tinha uns deles Que tinham um prazer especial De queimar a boca Você vai lhe mobilizar Ele pega seu nariz Fecha A boca De respirar E ele desenfie o pó Lá dele Essa aí eu acho Que foi a sensação Mais desagradável Agora Você me pergunta Os outros sequelas O melhor que eu posso dizer Para vocês É que viver Deixa sequelas Essa é apenas Uma sequela específica Viver deixa sequelas E a gente só cresce A partir de crises Não se faz o melhor Não se faz o quebrar o óculos Então o negócio é ir para frente E ir para cima A síntese da pergunta Valeu a pena? Bom Eu costumo responder Essa pergunta Um texto Do Rosalino Começaria tudo Outra vez Se preciso fosse A chama Perfeita Daquilo Nada Você que é Arquilo Do De Ali Caminhando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas marchando indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber